No exercício da presidência do STJ, o ministro Humberto Martins recebeu na manhã de hoje o presidente interino da República, Rodrigo Maia. O encontro foi para discutir a proposta de emenda à Constituição que cria um filtro de relevância para os recursos especiais. O encontro foi no gabinete da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Rodrigo Maia e o ministro Humberto Martins falaram sobre a aprovação da proposta que cria o chamado filtro de relevância. Em março de 2017, a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, em julho, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas ainda aguarda votação no plenário da Casa para passar a valer. Conhecida como PEC da relevância, a proposta tem o objetivo de reduzir o número de recursos que chegam ao STJ, considerado hoje o tribunal superior que mais julga. Cada ministro recebe cerca de mil processos por ano. Com a mudança, o judiciário espera agilizar o julgamento das ações, acabar com o congestionamento de recursos no STJ e tornar a justiça mais rápida, efetiva e produtiva. É uma questão que vem servida em filtro e agilizar as questões que tramitam no poder judiciário, em especial no STJ. Há exemplo da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E a nossa intenção é que a gente possa estar dialogando para aprimorar as leis e agilizar com isso o trabalho das Cortes Superiores, do STJ e do Supremo. Eu acho que o Legislativo precisa também dar sua contribuição, simplificando a legislação, dando clareza jurídica, para que na hora do julgamento, tanto o STJ como o Supremo, cada um na sua área, claro, tenham as condições de ter mais agilidade e responder também a esse anseio da sociedade e que os processos possam caminhar com mais serenidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho